A C4TVweb.tv traz na tela da sua web tv programa teatro.com Você ator, atriz, cineasta, você que atua em palco, o programa teatro.com é o teu espaço aos domingos, às 13 horas Apresentação Francisco Fraga Traga sua peça, venha divulgar no programa teatro.com aos domingos na C4TVweb.tv Zap 21971938499 Programa teatro.com A C4TVweb.tv traz na tela da sua web tv programa Você ator, atriz, cineasta, você que atua em palco, o programa teatro.com é o teu espaço aos domingos, às 13 horas Apresentação Francisco Fraga Traga sua peça, venha divulgar no programa teatro.com aos domingos na C4TVweb.tv Zap 21971938499 Programa teatro.com Voltamos ao nosso intervalo de novo, teatro.com, hoje com nosso amigo Cauã Júnior, mostrando aqui essas qualidades Cauã, que tipo de corte você para agora? Eu vou fazer um corte militar, que seria o básico nas comunidades, em todas as barbearias e fazer um desenho clássico É que todos pedem a você? A sequência assim, nos cortes, todos pedem esse estilo de corte? Sim, pedem. Aí eu pedem, eu vou lá e faço da maneira que eles quiserem, os clientes, entendeu? São vários tipos de desenho Eu que criei, tem 2.600 e poucos desenhos, tudo criado por mim Aí eu tenho um álbum E aí os clientes pedem E eu vou fazendo tudo o que eles querem Então você é um especialista Você sabe que nós estamos mandando para o mundo inteiro De repente você vai beijar por eles cortando com você, alemão, espanhol, viram aqui no seu salão para cortar com você 2.000 cortes Vamos lá então O nome desse corte é? Soldadinho, militar, corte militar Que Soldadinho, Que 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 Sev 本当 Que Tá connector Agora que estou acabando com o espaço, vou fazer o pezinho e um desenho bem básico nele, que seria um tribal. Sei, sei, sei. A sua barbearia então fica na Pavuna. Vilagem Pavuna. Vilagem Pavuna, gente. Quando quiserem fazer um corte especial para o meu amigo Cauã Junior, Vilagem Pavuna estará pronto para atender vocês. Todas as idades. A partir de dois anos em diante. Olha só, a partir de dois anos. Caramba. Se a pessoa com dois anos fazer um corte soldadinho vai ser muito legal, hein? É, com certeza, né? Acho que a criançada gosta, né? Teatro.com hoje, na nossa variedade. Cauã Junior, o nosso cabelero de hoje. Visite o seu salão ali no Graio de Pavuna. De que horas a que horas, Cauã? É de nove às vinte horas. Caramba, é muito tempo, hein? É de terça a domingo. Domingo a domingo? Socorro! A esposa não reclama, não, Cauã? Não, não, não. Já acostumou já. Não, não, não. Já acostumou já. Qual é só uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Existe escola de barbeiro? Existe. Ou esse é talento? Existe, mas principalmente as pessoas hoje em dia tem um talento, né? Que aí a gente vai descobrindo aos poucos. Ah, sim, sim. Que foi o seu caso. Isso, foi o meu caso. Porque eu nunca imaginei que seria um barbeiro. É um barbeiro nato. Vamos dizer que sim, né? Acho que vou mandar o meu amigo Luiz Carlos lá no seu salão. Ele tá precisando. Tá ok, pode mandar sim. A gente vai dar o coste moderno que ele quiser. Faz o precinho camarada pra ele. Faz, faz, com certeza. Tá vendo aí, Luiz? A C4 TV tá aí em casa. Opa! Esse é o corte soldadinho. Isso. Esse é o corte soldadinho. Como militar. Rapaz, tu já foi emancipado aqui no programa, tá vendo? É verdade, né? Porque tudo aqui, né? É no improvise. Então, vamos te dar o certificado de ter vista, Naruto. Depois de fazer isso. É você que corta sempre o cabelo dos seus filhos? Isso. Dele, eu corto o meu próprio cabelo, faço barba, pé e assim vamos embora. Tá vendo aí, Luiz? Eu não consigo cortar meu cabelo. Eles nunca disseram de mal criação pra você que ia cortar do barbeiro ao lado, não? Não, não. Agora eu terminei o pezinho. E vou partir agora pra um tribal. Pra rapaziada via como seria feito esse desenho. Passo a passo. Quanto tempo leva esse corte? Esse corte aqui dura em média de uns 15 minutos. Em 15 minutos você já começa a faturar, né? Isso. Qual a média de corte de cabelo que você faz por dia? De 25 a 30. Rapaz, vou trocar minha profissão, cara. Vou ser barbeiro. Esse corte tá na moda, não tá? Tá, tá na moda. Eu tenho visto o modelo por aí, mas não sabia não. Hoje em dia as pessoas usam muito esse corte aqui em comunidade. Em comunidade. É o que eu tenho visto mesmo, Cauã. Ninguém mais pede príncipe Danilo, Reco, né? Agora é corte moderno. Agora é corte moderno, né? E se atualizando cada vez mais. É isso aí. Agora calma, só uma informação. Corte feminino também tem essa modernidade? Tem, hoje em dia tem. Quem vem praticando esses cortes muito é Beyoncé, outros artistas aí. Vem trazendo pro Brasil. Ah, sim. Então você no seu salão também tem as menininhas cortando o cabelo com você? Não, particularmente eu corto só masculino. Ah, sim. Aqui agora eu fiz a primeira linha, que seria o primeiro passo. Agora eu vou fazer os detalhes desse tribal, começando com o segundo passo. Cão Júnior hoje aqui, teatro.com, pra todos vocês. Desde os 12 anos esse rapaz vem praticando barbearia. Cabano, no seu salão você tem outros funcionários ou é você sozinho? Não, só eu, só eu mesmo. Também é um talento que nem todos têm, né Cabano? É, tem alguns que tem talento mas não descobriram ainda, né. Mas tem muita rapaziada boa aí na barbearia, em comunidade, tem um bom talento. É isso aí. O que que inventaram nas nossas cabeças, né? É, hoje em dia, né, se diz como seria uma área que a gente cortava por cortar. Mas como foi modernizando o desenho, alguma coisa a mais, agora... Exato. Esse aqui seria o segundo passo de um lado esquerdo, que seria a metade de um tribal. Agora eu vou fazer ao outro lado, pra poder completar esse tribalzinho. Certo. Incristo. Incristo. Certo. Incristo. 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 , Calma, eu acho que um corte ao vivo... Ao vivo, um corte de cabelo, acho que é a primeira vez, não é? O que você acha? Não entendi a pergunta. Um corte de cabelo ao vivo, no ar? É, é bem interessante, né? A gente mostra o talento na hora, né? Isso aí. A garotada já sabe. Calarte aqui no Vilagem Pavuna, gente. Só procurar o nosso amigo lá. E vai sair modernizado. Agora, pessoal, eu estou mostrando aqui a segunda parte aqui, do lado direito, que seria a metade do tribal. Aí eu vou completar a parte de baixo e dar inicialmente. E também já fui chamada para a rebatalha do barbeiro, que são muitos jovens que vêm disputando os cortes modernos. Barba modelada, sobrancelha, desenho, gregadia, e muito mais. Vêm demonstrando suas artes. E onde acontece essa disputa? Em comunidades. Aí diversos fazem um sorteio de comunidade e fazem tipo um golpão. A garotada está atuante, hein? É, aconteceu. Está assim. Isso aí. E aí E aí E aí Obrigado. Aqui estou quase terminando, seria o lado esquerdo, a parte de baixo do tribal, agora vou fazer do lado direito, na lateral, dando início à parte de baixo. Cauã, só que você vai fazer depois do intervalo, estamos indo já já, não nos abandone gente, hoje Cauã e Júnior aqui no programa teatro.com, daqui a pouco. Voltamos ao nosso intervalo, de novo, teatro.com, hoje com o nosso amigo Cauã Júnior, mostrando aqui essas qualidades. Cauã, que tipo de corte você fará agora? Eu faria um corte militar, que seria o básico nas comunidades, em toda a barbearia, e fazer um desenho clássico. É que todos pedem a você? A sequência, assim, nos cortes, todos pedem esse estilo de corte? Sim, pedem. Aí eu pedem, eu vou lá e faço da maneira que eles quiserem, os clientes, entendeu? São vários tipos de desenho. Eu que criei, tem dois mil e seiscentos e poucos desenhos, tudo criado por mim. Aí eu tenho um álbum, que aí os clientes pedem, e eu vou fazendo tudo que eles querem. Então, você é um especialista. Você sabe que nós estamos mandando para o mundo inteiro, de repente você vai ver japonês cortando com você, alemão, espanhol, viram aqui no seu salão para cortar com você. Dois mil cortes. Vamos lá, então? O nome desse corte é? Soldadinho, militar, corte militar. Agora que eu estou acabando com o municipal, Agora que eu estou acabando aqui com o disfarce, vou fazer o pezinho e um desenho bem básico nele, que seria um tribal. Sei, sei, sei. A sua barbearia então fica na pavuna. Vilagem pavuna. Vilagem pavuna, gente. Quando quiserem fazer um corte especial para o meu amigo Cauã Junior, Vilagem pavuna estará pronto para atender vocês. Todas as idades. A partir de dois anos em diante. Olha só, a partir de dois anos. Caramba! Já pensou com dois anos fazer um corte soldadinho? Vai ser muito legal, hein? É, com certeza, né? Acho que a criançada gosta, né? Teatro.com hoje, na nossa variedade. Cauã Junior, o nosso cabineiro de hoje. Visitem o seu salão ali no grau de pavuna. De que horas a que horas, Cauã? É de nove às vinte horas. Caramba, é muito tempo, hein? De terça a domingo. Domingo a domingo? Socorro! A esposa não reclama, não, Cauã? Não, não, não. Já acostumou, já. E, nove, oito, um, dois, sete, dois, zero, zero, três. Direção, Davi Ferreira de Freitas. Bom apetite, restaurante! E, nove, oito, um, dois, sete, dois, zero, zero, três. Edna, refeições, comidas caseiras, refeições completas, variável. Venha conferir um cardápio em alto estilo, do jeito que você gosta. No começo, rua Marli dos Santos, Gárceis, número sete, três, bairro Andrade Araújo. Reserve sua mesa, dois, sete, meia, dois, nove, meia, sete, zero. Zap, nove, meia, quatro, quatro, sete, cinco, oito, quatro, meia, nove, sete, dois, zero, sete, dezoito, três, três. Edna, refeição. Bolo no porto da Tia Célia. Os mais deliciosos bolos no pote. Para sua surpremeza, com diversos sabores e com preço legal. Só para você. Vem experimentar. E para pedir o seu. Bom dia. Já acordo com boa notícia. Valdeo Ribeiro falando do Grupo Aliados. Eu queria convidar os internautas para assistirem agora a retrospectiva da C4 TV Web rumo a um milhão. Um milhão de internautas aí, seguidores. E eu me sinto muito honrada por fazer parte desse time. Gostaria de convidar você também. Até porque nós estamos saindo no Brasil, em janeiro, no Brasil. Vai que a gente vai bater com aquele sorriso. Beijo, vambora. Seguidores. Alô, internautas. Se ligue aí. Já está valendo a R$10 mais. Os dez melhores videoclipes estarão tendo destaque na nossa grade da TV. Você cantor de MPB, gospel, pop, funk, pop rock, sertanejo, samba. Você que dança o passinho, está aberto a temporada. Às dez mais da web. Envie o seu videoclipe para o zap. 5521991348861 Produção C4 TV Web E-mail c4tvweb.tv Arroba gmail.com Não vai ficar aí parado vendo o clipe dos outros, né? Temporada às dez mais. Oferecimento. Bolo no pote. Edna, refeições. Com causa. H1. Festival MPB Web. Restaurante. Bom apetite. Adiweb total. Vê programa. E com você. Academia. Absoluto. O que é o programa de tiado do pulo. O teu espaço ao jogo. Às 13 horas. Apresentação. Internautas. Se liga aí. Já está valendo. Às dez mais. Os dez melhores videoclipes. Estará tendo destaque na nossa grade da TV. Você gravador de MPB Com pop, funk, pop rock Sertanejo, samba Você que dança o passinho Tá aberto a temporada Às 10 mais da web Envie o seu videoclip Para o zap 5521991348861 Produção C4TVWeb E-mail C4TVWeb.tv Arroba gmail Você que atua em palco O programa Teatro.com é o teu espaço Aos domingos, às 13 horas Apresentação, Francisco Fraga Traga sua peça, venha divulgar No programa Teatro.com Aos domingos, na C4TVWeb.tv Zap 21971938499 Programa Teatro.com A C4TVWeb.tv Traz na tela da sua Web TV Programa Teatro.com Você ator, atriz, cineasta Você que atua em palco O programa Teatro.com é o teu espaço Aos domingos, às 13 horas Apresentação Já estou pensando em fazer um curso de barbeiro Opa, pode deixar comigo lá Que seria seu braço direito Não, vou ficar vendo chinelo É melhor, é melhor Aqui já está terminando já Né Esse tribal Que a procura seria dele muito grande Na barbearia Principalmente lá na minha Isso aí E a garotada vem pedindo bastante Como o carnaval Final de ano E no dia a dia, né É A garotada gosta muito Não é uma coisa bem vulgar É uma coisa bem prática Bem prática Bem clássico Todo mundo gosta Agora, só uma pergunta Um pouquinho discreto O lado feminino Aprecia esses cortes Nos seus namorados? Aprecia? É A mulherada gosta Quem vai gostar O cabelo cortadinho Desenhado, né O importante é que faça esse corte No salão Caô Artes Ali lá de Pavuna Gente, na Pavuna Agora vou demonstrar aqui O finalzinho Do lado direito Seria A quarta Parte Do desenho Esse que é mais importante Os detalhezinhos Como vocês estão vendo aqui Certo? Bem feitinho Vou virar a parte dele De trás Assim Esse seria o desenho clássico De um corte De um corte Com disfarce militar Que a rapaziada gosta muito Como adolescente Criança E adulto E em diante Não é só também Do cliente Volta lá Continua fazer esse desenho Calma Eu até Fora esse corte Mas eu uso o chapéu Não vai aparecer Então não adianta Não posso fazer Tá vendo gente? Então esse foi esse passo aqui O desenho aqui O desenho aqui do tribalzinho Com o retorno aqui do pezinho Bem detalhadinho Ao final redondinho Entendeu? Um corte disfarçado Bem simples São mil e seiscentos e poucos desenhos Socorro São um pato Donald's Mickey Pantera Tom Jerry E algo mais assim em diante Aqui eu vou demonstrar aqui O desenho que eu faço Mostra aí pra nós Calan Teatro.com C4 TV Web Junto com vocês gente Aqui seria Esse desenho Mas é muito antigo né Eu comecei lá na década De trás lá Da vovozinha Aí vem particularmente Fazendo esse desenho detalhado E esse desenho Que as pessoas procuram muito Entendeu? Que seriam os tribais Tem teia de aranha Pato Donald Tom Jerry Aí eu vou mostrar aqui Um desenho mais Que a rapaziada procura Esse é um desenho aqui Deixa eu ver Aqui Super homem Super homem Também na cabeça? É na cabeça Tudo aqui na cabeça desenhado Do Bart Do Simpson E aqui Do Batman E assim mais em diante Vai Você faz tudo isso na cabeça Diamante É faz tudo isso na cabeça E tem gente que vê pela internet Algo Fotos Jornais E pede pra fazer ali na hora No improviso Então a gente vai fazendo né Isso 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 é bom Ao gosto da rapaziada A gente nunca pode deixar de desejar Então É assim que a gente vai Dar continuidade Nos cabelo Vai trazendo Vou fazendo Modernizando E eles vão Cada vez mais gostando Gente Isso é arte Isso é cultura Aqui no teatro.com Gente Variedades Hoje No nosso programa Não deixe de assistir Todos os domingos Três às quatorze e trinta Na C4 TV Web Teatro.com Hoje com o Cauão Júnior É só procurar ali na Vilagem Pavuna Isso Vilagem Pavuna Isso aí gente Você vai sair modernizado Barbearia Cauão Artes Lá que encontra A verdadeira arte mesmo Do Rio de Janeiro Olha É a primeira vez que eu estou vendo Eu vejo na garotada Mas assim ao vivo Pertinho Eu estou vendo agora Eu acho que pegou Pegou Essa onda E vai durar muito Principalmente Para a garotada Esse bonequinho Da Disneylândia Já pensou Nos aniversários Vai todo mundo Cortadinho Ali o tema Da festa E o pessoal Já bota na cabeça Já E tem aquelas pessoas Também Que quer fazer Homenagem As mães Os pais As namoradas As esposas A gente também Faz um Escreve o nome Faz uma letra japonesa Significado O tema Que eles querem Porque também Não é só o desenho Tem as letras japonesas Também Entendeu E A surpresa enorme Já foi um grupo De pagode Também lá Que não me falha a memória É Que não me falha a memória É Raça pura Que tem também Não sei se é de Anchita Que não me falha a memória Se é de Anchita Ou se é da Pavuna Que pediu também Para fazer Um desenho De um pandeiro E homenageando A mãe De um dos integrantes Que tinha falecido Então aquilo foi enorme Eu me sentia Totalmente assim Maravilhado Fiquei arrepiado Quando ele pediu Emocionado É com certeza Porque é uma coisa Que a gente Tipo assim A gente nem espera As coisas acontecem do nada Ah você pode fazer Um desenho de um pandeiro Botar o nome De a mãe do fulano Ciclano Falei sim A gente faz na hora Mas tem que desenhar No papel Não É diretamente na navalha Navalha a gente vai desenhando Sem lápis Sem caneta E a gente vai direto Na navalha Vai fazendo tipo Esse desenho Ah eu fiz um desenho De um pandeiro E escrevi o nome Da mãe embaixo Que eles iriam apresentar Lá na praça Mauá Num show Que eles iriam fazer Aí pediu que fizesse Esse desenho Menageando a mãe De um dos integrantes Que tinha falecido Calma Eu acho até Que o corte de cabelo Por exemplo Se a pessoa vai fazer Uma tatuagem Nunca mais ela tira E o corte Ela pode trocar Uma vez por mês Ela pode mudar Usar tatuagem De quem ela quiser Não deixa de ser Uma tatuagem Você concorda? Concordo O desenho em si Um cabelo Ele dura em média De três semanas Certo Aí conforme o cabelo Vai crescendo Vai totalmente apagando O desenho E aí a pessoa vai renovar Com outras artes Tá vendo gente? A tatuagem Você vai morrer com ela E o corte De três em três meses Você vai estar sempre na moda É com certeza E as pessoas Admiram muito na rua Principalmente no carnaval Porque as pessoas Fazem muitos desenhos Diferentes Que Chama muita atenção Da rapaziada E esse seria O foco do desenho Então depois Eu vou mostrar O segundo desenho Que seria um desenho Também bem básico Esse seria O primeiro desenho Vou fazer o segundo Na próxima temporada aqui Certo, certo Eu vou dar o seu endereço Para o meu amigo Luiz Carlos Acho que ele vai lá Tenho certeza Vai Se eu fosse um peço Só calçado É só calçado A chinela do rio Minha gente Conforto e qualidade E você encontra A chinela do rio Ali Coelho da rocha Cadóche calçados Vamos lá Minha gente Agora Agora aqui Agora aqui Eu estou fazendo Um desenho Também bem básico Que as pessoas Procuram muito Que seria Uma arte Também muito importante Para a criançada Que seria Um tribal Com forma Tipo de agradê A procura é muito grande Calma Esse seu modelo Ele cobra cachê? Não, não, não Esse aqui é 0800 0800? Ah, que bom, né? Aonde eu vou Ele vai atrás Ah, isso Ele pode participar Muito em eventos Isso Entendeu? Aí ele Ah, calma Me leva, me leva Sempre estou trazendo ele Em alguns eventos desse Ele volta para casa Modernizado, né? Ah, volta Volta sim, né? Os irmãos Ficam de bobeira com ele Sempre quer também desenhar Isso E para você ver É criança Não é adolescente É uma criança Que gosta Aqui estou terminando aqui Uma listra Que se chama de tribal Aqui Como se chamaria Pé de galinha Quantos cortes Assim você já fez? Mais ou menos? Ah, não dá para contar Porque é desde os meus 12 anos Hoje em dia tem um tempo Não, não Eu digo esse que você está fazendo agora O pé de galinha Quantos cortes? É Eu já fiz em média De uns 30 e pouco Esse pé de galinha Ah, tá E vamos para mais um intervalo, gente Voltamos já já Daqui a pouco Com Cauão Júnior O barbeiro de pavuna Aqui conosco hoje Teatro.com C4 TV Web Já já Não nos deixe só De volta Teatro.com, gente Hoje com Cauão Júnior O nosso barbeiro Cauã Você terminou o soldadinho Agora está fazendo O tribal Tribal, né? Isso Para quem está nos assistindo Qual a média de Não percam Domingo A partir do dia 3 de dezembro Às 13 horas Aqui conosco Não deixem de nos assistir Teatro.com Vocês virão aqui Em nossa entrevista Grandes Autoridades Do Teatro Brasileiro Não percam Domingo Às 13 horas Gente, não percam www.c4tvweb.tv Estaremos aqui A partir do dia 3 de dezembro Todos domingos Às 13 horas Teatro.com Não percam Domingo A partir do dia 3 de dezembro Às 13 horas Todos domingos Às 13 horas Teatro.com Não percam Domingo A partir do dia 3 de dezembro Às 13 horas Aqui conosco Não deixem de nos assistir Teatro.com Vocês virão aqui Em nossa entrevista Grandes Autoridades Do Teatro Brasileiro Não percam Domingo Às 13 horas Gente, não percam www.c4tvweb.tv Estaremos aqui A partir do dia 3 de dezembro Todos domingos Todos domingos Às 13 horas Teatro.com Não percam Domingo A partir do dia 3 de dezembro Às 13 horas Aqui conosco Não deixem de nos assistir Teatro.com Vocês virão aqui Em nossa entrevista Grandes Autoridades Do Teatro Brasileiro Não percam Domingo Às 13 horas Gente, não percam www.c4tvweb.tv Estaremos aqui A partir do dia 3 de dezembro Todos domingos Às 13 horas Teatro.com Não percam Domingo A partir do dia 3 de dezembro Às 13 horas Teatro.com Vocês virão aqui Em nossa entrevista Grandes Autoridades Do Teatro Brasileiro Não percam Domingo Às 13 horas Gente, não percam www.c4tvweb.tv Estaremos aqui A partir do dia 3 de dezembro Todos domingos Às 13 horas Teatro.com Não percam Domingo A partir do dia 3 de dezembro Às 13 horas Aqui conosco Não deixem de nos assistir Teatro.com Vocês virão aqui Em nossa entrevista Grandes Autoridades Do Teatro Brasileiro Não percam Domingo Às 13 horas Gente, não percam www.c4tvweb.tv Estaremos aqui A partir do dia 3 de dezembro Todos domingos Todos domingos Às 13 horas Teatro.com Não percam Domingo A partir do dia 3 de dezembro Às 13 horas Aqui conosco Não deixem de nos assistir Teatro.com Vocês virão aqui Em nossa entrevista Grandes Autoridades Do Teatro Brasileiro Não percam Domingo Domingo Às 13 horas Gente, não percam www.c4tvweb.tv Estaremos aqui A partir do dia 3 de dezembro Todos domingos Às 13 horas Teatro.com Não percam Domingo A partir do dia 3 de dezembro Às 13 horas Passa aqui conosco Não deixem de nos assistir Teatro.com Vocês virão aqui Em nossa entrevista Grandes Autoridades Do Teatro Brasileiro Não percam Domingo Às 13 horas Gente, não percam www.c4tvweb.tv Estaremos aqui A partir do dia 3 de dezembro Todos domingos Às 13 horas Teatro.com Cão Artes da Pabuna Kawan Você começou a cartar cabelo Com que idade? Eu comecei com 12 anos E não pretendia essa carreira Eu quando comecei Foi através de colegas Pedindo para fazer desenho Na época Eu curtia baile Aí eu fazia desenho Muito em desenho Num caderno Mas só que é totalmente Diferente em cabelo Porque no caderno A gente chega lá Passa uma borrachinha Apaga Mas só que no cabelo Não tem como Aí eu pedi Insistir Insistir Tanto para fazer um desenho Que seria do Tom O Tom e Jerry Aquele gato O Tom Aí o que acontece Eu fiz o primeiro desenho Só um momentinho Mas que faixa de idade Essa sua clientela Pedia para você cortar Faixaria de 14 a 16 anos Adolescente Adolescente Aí pediram para fazer desenho Do Tom e Jerry Aí eu falei Não sabia Não sabia Não sabe sim Porque você sabe Fazendo desenho Você serve para ser tatuador Falei Então vamos lá Aí eu fiz esse desenho O primeiro desenho Deu certo Ok Todo mundo gostou Aprodiu Daí comecei minha carreira Com 12 anos Com 12 anos E quem comprou a tesoura Para você A primeira tesoura Fui eu Ajuntando meu dinheirinho Cortando Daqui Cortando ali Comecei a cobrar Porque antes eu não cobrava Era gratuito Aí a máquina deu defeito Seu pai e sua mãe Aprovaram essa ideia? É aprovaram sim Meu pai falou Que eu tinha talento Ah E ele também era barbeiro? Não, não, não Totalmente diferente Sua mãe também gostou da ideia? Gostou E aí você nunca mais largou a tesoura? É Cheguei a fazer Tentar largar ainda Fazer outras coisas Mas Eu vi que a profissão seria essa Ficou na pele É, com certeza E quando você começou esse trabalho Esse talento Onde você morava? Eu morava em Belfor Roxo Que se chama lá Um bairro Nova Aurora Bela Vista Aqui pertinho, né? Isso Próximo daqui Isso aí Depois você foi? Aí daí Fui prosseguindo Fui pra Nilópolis Morei em Nilópolis Comecei a cortar em casa Aí depois Fui morar Na Pavuna Abri uma barbearia E daí Prossegui a minha vida E em diante Vamos dizer assim Quando você Construiu família? Em que ano? Isso tem uns 16 anos 6 anos É E sempre? Sempre mantendo um corte de cabelo Na barbearia? Na barbearia Sempre foi um sucesso pra você? Até hoje Quando você foi pra sua Atual esposa Sua namorada Que você era barbeiro O que ela falou? Apesar que eu não falei Já fui já praticando Ela também aprovou a ideia? Aprovou E você acha que a sua agorizada Vão seguir o seu caminho? Um pretende seguir a carreira de jogador, né? Certo Mas o menorzinho Eu não sei Gente Teatro.com Hoje Como vocês sabem A nossa variedade Tivemos aqui Hora de saúde Musical E hoje Entramos nesse meio Que é Barbearia O que vocês veem aí Na cabeça do jovem Vários desenhos Caricaturas E o nosso amigo Cauã Ele é especialista Daqui a pouco Vocês verão Ele fazer Esses cortes Aguarde Um minutinho Um minutinho Para o intervalo E voltamos já já Cão Artes Da Pabuna Cauã Você começou a cartar cabelo Com que idade? Eu comecei com 12 anos E não pretendia essa carreira Eu quando comecei Foi através de colegas Pedindo para fazer desenho Na época Eu gostia de ir a baile Aí eu fazia desenho Muito em desenho Num caderno Mas só que é totalmente diferente Em cabelo Porque num caderno A gente chega lá Passa uma borrachinha Apaga Mas só que no cabelo Não tem como Aí eu pediu Insistir Insistir Tanto para fazer um desenho Que seria do Tom e Jerry Aquele gato O Tom Música